Como falar de Frank Delusio? Falar de Frank Delusio é simplesmente expressar que sua capacidade de transmissão e conhecimento é imensa, vasta e bastante extensa. Apesar de ser jovem, sua experiência superou nossas expectativas, trazendo para todos os corretores da MOB grande conhecimento no marketing digital, pois aprendi e aprendi com suas sábias palavras e experiência na área. Agradeço os seus serviços prestados e tenho certeza, Frank, que a sua caminhada só terá sucesso.